Fala aí pessoal, vocês estão no canal Games Detonados e hoje eu estou aqui com o primeiro vídeo do canal Que vai ser um detonado de Legend of Legia Esse jogo incrivelmente épico aí de Playstation 1, mas não muito conhecido pelos jogadores de Playstation 1 aí né Bom, antes de começar o detonado em si, eu vou deixar aí uma animação do próprio jogo Que o gráfico é excelente, principalmente pra época Vocês estão vendo aí na tela, o jogo foi lançado em 1998, 1999 E cheio de conversa, vejam aí E que vai ser um detonado em si, eu vou deixar aí E que vai ser um detonado em si, eu vou deixar aí E que vai ser um detonado em si, eu vou deixar aí E que vai ser um detonado em si, eu vou deixar aí E que vai ser um detonado em si, eu vou deixar aí E que vai ser um detonado em si, eu vou deixar aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse é o gráfico das cutscenes Lembrando que as cutscenes não tem diálogos E enfim, vamos começar esse jogo clicando em New Game Bom, agora vai passar uma história do jogo aqui E eu vou... uma história do enredo do jogo né Vou tentar traduzi-la pra vocês Deus criou os céus, a terra e os oceanos Depois de criar todas essas coisas Deus criou os humanos para comandar o mundo Mesmo possuindo a sabedoria de Deus Os humanos são fisicamente mais fracos do que algumas bestas selvagens Muitas vezes os humanos quase chegaram a entrar em extinção Mas preocupados com o futuro da humanidade Deus deu a eles uma imensa fonte de poder Para ajudá-los a se defender Peço a vocês que fiquem prestando atenção aí Nas imagens de fundo Esse poder é chamado de Seru Os famosos Serus Que nós vamos ver aí durante o andamento do detonado Desde os primórdios da humanidade Humanos viviam junto com criaturas conhecidas como Seru O Seru vivia junto com os humanos Meio redundante isso né Sempre obedecendo eles e fazendo os humanos muitas vezes mais fortes do que antes Quando os Serus não estavam atracados aos humanos Seru parecia como uma figura de uma pedra Como vocês estão vendo aí Não, se bem que esse Seru está atracado ao humano Mas é uma pedra né Quando eles tocam os humanos O Seru muda sua forma e dá aos humanos secretas habilidades Com o Seru o humano consegue levantar objetos mais pesados que eles mesmos E conseguem até voar Porém, essa era chegou ao fim Sempre tem um cara mau né Aparentemente, de um lugar desconhecido Uma névoa cobriu a terra trazendo o fim da harmonia entre os humanos e os Serus Depois que a névoa veio Os Seru que antes obedeciam os humanos Rebelaram-se contra eles Esse bicho vai picar a bunda da mulher Sem besteira gente Os Seru que já estavam atracados aos humanos Controlaram a mente deles e os tornaram em bestas do mal Como esquecido por Deus A civilização humana entrou em colapso Como o crepúsculo da humanidade Aqueles que escaparam da névoa Habitavam em áreas desoladas E protegendo uns aos outros Como vocês estão vendo aí Nessa primeira cidade Que a gente vai encontrar o nosso primeiro protagonista do jogo Essa cidade é chamada de Rin Elm Que vocês estão vendo aí No layout do vídeo Um gráfico bem bacana Principalmente pra época Eu sempre repito isso E tá aí o nosso primeiro protagonista do jogo Cabelo azul Copos vermelhos O interessante desse jogo Dá pra você escolher o nome que você quiser Por não ter diálogo né No jogo Com vozes Diálogo com vozes Com áudio O nome original dele é Van Ou deixar Van mesmo Você pode colocar seu nome O nome do seu cachorro Seu pinguim Então é fácil Esse jogo é bem interessante Porque explorou muito a capacidade do Playstation 1 Dos gráficos 3D Tridimensionais Vocês estão vendo aí Essa árvore que tá no layout aqui do lado Já já nós vamos Vou explicar Por que que tem essas Contagens ali Da árvore né Tá aí o ancião da vila Ele fala assim Que já sabia que o Van estaria aqui Misterioso de Genesis 3 Amanhã o Van vai se tornar um caçador Um adulto Aí pergunta se Ele está ansioso por isso Fala que sim Dá alguns conselhos Blá blá Vou tentar Falar mais ou menos O que eles estão falando Nos diálogos Acho que o Van tem uns 15 anos 14 anos Mais ou menos Bom vamos ver aqui Clicando aqui Nesse quadro Que tá pendurado na árvore A gente vai ver o panorama Da cidade de Ringelm Bom clicando na primeira opção Aqui A gente vai ver a casa do Van A casa do Van Que é essa aí Nessa casa vive o pai dele Val E sua irmã Menor Nenê Da grande família Tá bom Que piada ridícula Agora A casa do Juno E da Mei Que já já nós vamos encontrar Com a Mei A casa dele Son aqui E por último O A memória A estátua da memória Que vai ser onde a gente vai Salvar os dados Do nosso jogo No nosso Memory card Vamos sair aqui Forget it Desculpe se estiver travando um pouco O vídeo O emulador O meu PC não é muito bom Bom agora a gente vai encontrar Com a Mei Essa aí é a Mei Fala Van Eu estava procurando por você Sobre suas roupas de caçadores Que você vai usar amanhã Aí tem como se você entende inglês Você pode mudar o Diálogo aqui Responder Tem alguma coisa errada O que é roupa de caçador Vou colocar no segundo aqui Ah eu estou quase terminando Eu preciso das suas medidas Então posso medir você hoje Ela vai estar esperando a gente Lá na nossa casa Para tirar nossas medidas Para fazer nossa roupa de caçador Vai ser um acessório Que a gente vai usar A gente vai tentar entrar na casa da Mei Está trancada Não sei porque não A vida é tão pequena como essa Ela tranca Vamos aqui pegar alguns itens Porque Como todo jogo de RPG Você sempre tem que saber Sai clicando em tudo Porque deve ter Sempre tem algum item escondido Vamos pegar aqui Magic Leaf É como se fosse Uma poção De recuperar o MP Bom Perceba Se a gente ficar parado um tempo assim Vai aparecer nossos status Ali no canto superior Esquerdo Vai aparecer nosso HP Nosso MP O nosso level E o nosso nome ali Apertando o triângulo A gente dá Acesso aqui Nosso status Mas Mais para frente Nós vamos mostrar aqui Ele mostra também Quanto tempo de jogo a gente tem 7 minutos de jogo E 500G Que é o dinheiro Que a gente vai usar No jogo Bom Vamos aqui Na nossa casa Outro interessante Nesse jogo As musiquinhas De acordo com O O drama Constrangida Constrangida A meninê fala Ah eu sabia E o Van Chega na hora Falou que estava esperando muito A gente estava atrasado Agora a May vai tirar Nossas medidas Vai ficar meio escrota O bicho virando Meio estranho Mas os jogos de antigamente Que são bons Que a gente realmente se divertia Entendia Se envolvia com a história Vamos ver esse guarda-roupa aqui Tem um Helly Glyph Que é uma poção de HP Aqui está nosso pai Nossa irmã menor Nossa irmã menor Ah não quer saber Agora nós vamos lá Ter o primeiro contato Com o sistema de batalha Desse jogo A gente vai aqui No nosso treinador O Tetsu Que é esse carinha Aqui do bairro Monastério Se você não quer saber nada Se você quer Passar o jogo logo Não quer saber muito Da história Vocês vão aqui Na terceira opção Eu quero praticar com você Aí ele não vai nos dar Um Helly Glyph Que a gente vai ter que usar Porque vai ser Uma espécie de tutorial No Na luta Porque É o primeiro contato Com o sistema de batalha Esse sistema de batalha É único Do jogo Aí fala que Eu vou ensinar Algumas lições Para você Para a esquerda A gente começa a luta E tem as opções Bolinha A gente volta E para a direita A gente Run Que é fugir da luta Não tem como fugir Porque faz parte da história Vamos aqui Para a esquerda Ataque Para a direita Os comandos A gente vai aqui Vocês viram ali Tem para cima Direita Baixo Esquerda Vamos fazer um golpe Qualquer aqui Os efeitos São bem bacanas Mesmo As vozes Cada um tem Só a voz própria Agora aqui Vocês estão vendo Tutorial ali No canto Superior esquerdo A gente tem que usar Um item agora O Halingleaf Isso é obrigado Somente nesse tutorial Do jogo Ne Preciso ir recuperando Aí Agora a gente vai ter que usar O espírito Que vai aumentar Aquela Essa barrinha Onde nós vamos Colocar os golpes E aumentar o nosso AP Que a gente vai precisar Para realizar Alguns golpes Vamos aqui Para cima Como no tutorial Estou mostrando ali High Low And High Vai ser Cima Abaixo Cima Que ele vai nos ensinar Esse golpe Que ele acabou De dar Quando é um novo golpe Aparece isso As músicas de batalha Também é bem bacana Quando ele chegar No primeiro chefe A música do chefe Muda Como sempre Esse jogo é muito interessante Mesmo Fala Ah Você foi bem Já praticamos O suficiente Por hoje Vamos Não quero Aí fala aqui Nossa em particular Agora nós vamos dormir Não Agora é uma parte Bem triste do jogo Que os caçadores Vocês viram ali Que o Van Vai se tornar o caçador amanhã Aí o pessoal Que já é caçador Vão Estão retornando A velhinha Fala aí Que eles demoraram muito Aí as duas crianças Conversando Papai Está de volta Bem-vindo De volta Papai Estão ali Infelizmente Eles perderam O companheiro Vocês estão vendo ali Infelizmente Aí a velhinha fala Esse é Esse é o Juno Juno a gente viu Ele é a casa da May Do Juno Do Juno É o pai da May Vocês viram aí Que já muda A música O drama A música triste A May fala Rapaz Chorando Chorando Me desculpe Foi tão rápido Pessoal avisando Os colegas de caçada Deles A Névoa Veio Mais Antes E os monstros Serus O atacaram Aí o Vão Vai tentar Consolá-la Não Não Deixe sozinho Pai O Vão Vai tentar Consolá-la Música triste Perder o pai Deve ser muito duro Aí a May Vai falar Pro pai do Vão O pai do Vão É esse aí Que ele tá Ele parou De ser caçador Porque Ele machucou a perna A May fala Ah eu odeio Essa Névoa Ah ela sempre Leva as pessoas Que a gente ama Aí a velhinha fala Não se preocupe Com a May Ela vai ficar Eu vou cuidar dela Tá Ele falou que precisa Descansar um pouco Vamos ver se tá Com uma coisa aqui Não tem nada Nós estamos na casa Da May Vocês perceberam aí E agora a gente Vai ter que dormir Porque amanhã A gente vai se tornar Um caçador né Pessoal importante Um adulto Opa Vamos conversar aqui Com o nosso pai Pra gente dormir Você quer descansar Tá sim Boa noite Opa O barulho é esse Aí o pai do Vão Tentando acordar Acorda Acorda Vai dar um pulo Na cama Ah você está acordado Agora Tem alguma coisa Depois do muro Você vai conferir Tá Vamos lá conferir O que tem Depois do muro Então Tá dando esse barulho Todas as pessoas aqui Vendo Todas as pessoas da vida Olhando o que que é Vamos conversar aqui Com o Village Elder Seu navio Ó o que está acontecendo Ai meu Deus Ai meu Deus Que isso Ó Aí fala Criaturas Desprezíveis Vocês humanos Vivendo Com medo da névoa Patéticos humanos Nesse lugar desolado Você pensa que Vamos ficar protegidos Da névoa Ou humanos Se vocês são insetos Eu sou Zeto Eu vim trazer a salvação Da névoa Pra vocês Miseráveis Criaturas Ai o teto Ali vai dar um de fodão Se fodeu Humanos Agora aceitam Mist E vou ver mais uma Cutscene do jogo Aquele mesmo gráfico Lá do Primeiro Cutscene Esse é o Jugernaut Jugernaut Fala do jeito que você quiser Vai destruir o muro Vai desaparecer na névoa Aí vocês estão vendo Essa névoa Aí Ah o Mist Ah não Vocês estão vendo ali Que é a Genesis 3 Que é essa árvore Está brilhando Agora é tempo Seru Sigam a névoa Seru Destrói essas pessoas Tá Blá 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 Aí o cara O bicho vai tentar Picar a brinda da mulher De novo Eita Bicho que gosta de picar a brinda Agora nós vamos lutar Quanto tem ele aqui Vamos lá Vamos Bem legal também Como entra na batalha Opa Não pegou a gente Emboscada Tá Vamos aqui Usar um espírito Pra aumentar o Aumentar o nosso AP Nossa barra ali De golpes Bom Se achando aqui Na barra de golpes Vocês estão vendo ali Aperta triângulo Para ver os golpes Que você já aprendeu Que é esse ali Que o Tetson nos ensinou Ou eu vou fazer Um golpe novo Aqui ó Baixo Direita Cima Eu vou completar Só pra dar um soco Aqui né Lembrando que eu estou Com a lista aqui Dos golpes Vou deixar aí Na descrição Pra vocês baixarem Aí os golpes Nova New Arts Que é nova arte Novo golpe Tem um tronco Nada a ver E defendeu Depois Vamos usar o espírito De novo Defendemos Tá dando um pouquinho De lag Desculpem aí Bom Esse outro golpe Que é agora Vocês viram ali Que onde está o número 18 É o número de AP Que a gente está vendo ali Onde está 100 Do lado direito Que a gente vai gastar Pra dar aquele golpe Vamos usar outro golpe Aqui Golpe novo Acho que agora você morre Só a cotovelada Só 27 Se você me decepciona Vamos direto Aqui Não dá espírito Não Deixa eu ver se eu Desculpe Não Baixo Não Cima Baixo Esquerda Moto E tá Hp Meu Maldito Esse golpe é doido Slash kick O chute do slash Cadê a cartou? Brincadei Itens Vamos recuperar Aqui Nosso HP Health Power Vamos aprender Mais um golpe Esquerda Esquerda Baixo Vamos ver se o golpe É legal Ih Defende Não Defende Não Defende Ah Toma Morreu Ele Exorvido Pelo chão Ali Bem bacana Também É quando ele Acaba a luta Por exemplo Ele Perder muito MP Ele dá Esse final Aí Fala Ah Como se fosse Tivesse machucado Quando ele Acaba normalmente Acaba com o bicho Assim Ele fala Só Os movimentos Estranhos Lá Legal Vamos A nossa Na Genesis Street Que está Brilhando Vamos ver O que está Acontecendo Lá Van Essa mulher Eu não conheço Ela Sou feliz em ver Eu estava Sozinho Eu vim aqui Fugindo Do Cerus Eu tenho uma notícia O Mish está aqui A Genesis Está brilhando Algum imenso poder A Genesis Está muito Quente Van Vai Encoste nela Vamos encostar Van Gentilmente Tocou A Genesis Opa Tem alguma coisa Aqui Alguma coisa Chamou pelo nome Van A gente vai Encontrar Um Seru Do bem Aleluia Esse Seru Aí Nós vamos Junto com a gente Junto com o Van Nós vamos salvar o mundo Eu tenho Eu li seus pensamentos Eu estava Conversando com sua mente Eu sou o Meta Um Ra Seru Esses Ra Serus São Serus do bem Eu estava esperando Por você Dentro dessa Genesis Street Aí li o Meta Falando Eu estava procurando Por você Van Você quer salvar Pessoas Tá né Van Aí sim Muito bom Combinando nossos poderes Nós vamos Salvar Muitas pessoas Vamos Seguir o destino Seu destino E vamos trabalhar Juntos Sim Van Abra sua mente Sinta minha presença Bom Ele atacou Aí A nossa Juntou o nosso braço Aí Essa Genesis Está morrendo Estou muito fraco Eu preciso De Pessoas Para me ajudar A tornar mais forte Para reviver Essa Genesis Street Agora sim Vocês estão entendendo O layout Que está aí em cima Que está do lado Aí Com as nove Genesis Street Essas nove Nove Genesis Street São as Genesis Street Que nós temos que reviver Agora Agora Mais uma coisa Interessante Do jogo A gente vai ver Aqui Vamos Dar um Spirit Aqui Vocês estão vendo Que esse Bicho Esse monstro Chamado de Gimmard Está com Símbolo De fogo Insignia de fogo Todos Os monstros Que tem Essa imagem Por exemplo De algum elemento Dá para a gente Apisoná-los Em nosso Haceru Que está Nosso braço Depois Usar A magia Deles Já já Vocês vão ver Vou prender Mais um golpe Aqui Defende Oh Esse golpe Eu gostei Vamos dar Outro Spirit Maldito Vamos Vamos Dar mais um Golpe Esquerda Direita Sim Esquerda Esse golpe É doido Principalmente Quando a gente Está com a faca Opa Defende Os dois Estão vendo Ali o Haceru No braço Dele Então parece Que nossos Golpes Estão Ficando Mais fortes Lembra Da historinha Do começo Os Haceru Ajudavam Os humanos A ficar Mais forte Está mais Forte Do que Antes Ataque Beleza Ataca Maldito Agora Você morre Quero ver Se sobreviver Agora É Vamos ver Se não Vamos absorvê-lo E não Absorvemos Fica Para a próxima Desculpe Se está Travando Ele nos pegou Em uma emboscada A gente está de costas Ali Então ele Ataca Primeiro Chega De golpe Novo Vamos Dar o golpe Do Tetsu No Desculpe Para acabar Mais rápido Com esse maldito Vamos Usar Outro Golpe Os golpes Tem mais Hits Mais comandos Ali Gastam mais MP Obviamente Ó Que isso Ah Isso Não vai Não Meu Deus Vou morrer Agora Você morre Agora Vamos ver Se a gente vai Absorvê-lo Absorvemos Ele está preso Agora No nosso Raceru A gente pode usar O poder dele Quando a gente quiser E o Van Subiu de level Ganhamos 42 experiência 15 de dinheiro Bom Agora Nós vamos O Magic Power É a magia Que você precisa Para Usar O Raceru Por exemplo Ali MP Use De verde Ele precisa De 10 De MP Para usar O poder Desse Gimard Bom Vamos lá A gente tem que ir Agora Na casa do Acião Da Vila Aqui só Ficou Acião Os povos Velhinhos Conversar com ele Aqui O que você está Fazendo Van Isso é um Seru No seu braço Aí ficou quieto Com silêncio Oh Isso é um Raceru Não é Não entendo Mas eu posso Ah Enfim Tudo bem Eu confio Em você Vamos Levar Todo mundo Lá perto Da Genesis 3 Como todos Todos são aqui Todos são esperançosos Para reviver Essa Genesis 3 Vem Desculpe se o vídeo Ficar muito grande É só esse primeiro vídeo Que vocês tem que entender Bem na história Aí O poder das orações São fortes Agora Está na hora Vamos Vai para a Genesis 3 Vamos ver aqui O Teto Lutando com os bichinhos Tá Todo ninja Vamos lá Reviver a nossa Genesis 3 Vamos acordar ela Embora todas as orações Vão para o nosso Raceru Ele está pedindo Ah Reze mais forte Reze mais forte Para reviver A nossa Genesis 3 Abre sua mente Escolhe as orações Para ele Para o nosso Oh Ai Para de travar Jogo Ai A Genesis 3 Remove Todas as Névoas Purifica o lugar Vocês veem Esses Serus do mal Foram destruídos Cidade de Rielme Agora Com o Com o Com o Quebrado Vocês estão vendo Ali E purificou Essa parte Ali Poder da Genesis 3 Se não me engano É Árvore da vida Obrigado 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 Pessoas de Rielme A Genesis 3 Agora está viva O poder da Genesis 3 Remove a névoa E faz um Aceru Mais forte Agora Eu preciso Sair Numa jornada Com o Van Para ele Viver Outra Genesis 3 Juntos Ai o Van Vai desmaiar Ele Sempre Desmaia Nenê Ah Não Preocupe Ele Só está Dormindo Ah Dó 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 O Van Sempre Desmaia Isso é Fato Vocês vão Ver Mais Para Frente Bom Agora É o Enterro Entre aspas Eles Vão Ser Levados Pelo Oceano Para o Vale De No Aro São Que é o Pai Da May Mais Dois Caçadores Que morreram Infelizmente Todos Ali Da Vila Se Unindo A May Muito Triste Lembrando Pessoal Se Vocês Quiserem Um Detonado Especial Vocês Podem Fazer Pedidos Que Tiver Mais Votos Vou Tentar Fazer Esse Detonado Lembrando Que É Mais Detonado De Jogos Antigos Vocês Podem Pedir Nos Comentários Infelizmente Ali Jogo de RPG É Sim Pessoal É Um Jogo É Um Vídeo Grande Mesmo Mas Só O Primeiro Vídeo Vai Ficar Um Pouco Grande Os Outros Vou Tentar Ficar Mais Um Pouco Devagar Devagar Não Menor Amei Toda Triste Os Dois Conversando Bom É Nessa Cena Que Eu Me Dispeço De Vocês Se Vocês Gostaram Do Vídeo Não Se Esqueçam De Avaliar Esse Vídeo O Detonado Porque Com Essa Avaliação É Que Eu Ganho Mais Motivação Para Fazer Mais Vídeos Como Esse Dá Muito Trabalho Fazer Esses Vídeos Principalmente Porque Eles São Muito Longos E É Isso Aí Peço Vocês Deixem Seu Like Se Inscreva No Canal Para Acompanhar O Canal Você Que Já Jogou Legend Of The Gare Deixe Alguns Segredos Que É Sempre Bom Compartilhar Com Pessoas E Agora A gente Se Está Vivo Ali Né Aí Fala Que Amei Está Muito Triste Aí Nós Vamos Se Seguir Numa Jornada Bom É Isso Espero Que Tenham Gostado Divulguem Para Os Amigos Se Inscreva No Canal Deixe Seu Like Seu Favorito Que Assim Vocês Vão Me Ajudar Eu Não Ganho Nada Fazendo Isso Mas Eu Ganho A Gratificação De Vocês É Isso Até A Próxima E Valeu Tchau